Conquista! Vou filmar a conquista do cume. Ae, pega a bandeira do Brasil! Agora vou conquistar o cume. Vou conquistar o cume também e vou conquistar o cume de costas. Conquistar o cume de costas. Vamos conquistar o cume de costas. Aí, caralho! Cume! Cume! Porra! Conquistamos o cume aqui, ó! Hoje é dia! Hoje é dia, vamos ver! Porra! 14 de abril, às 3h23, conquistamos o cume! 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 Sem a mão, sem a mão! Não pode usar a mão! Pode usar a mão! Nem o pé esquerdo! Caraca! Esse cume é muito complexo! Tira a mão! Não pode usar a mão no cume! O cr faintinho! Ae, acendeu ao cume do topo do cume! Uh, 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 uh! O cume é nosso! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh. super nível H3 aqui ó, muito louco, não, Serafina é mais fácil, Serafina é tranquilo. Né Martins, a pedra da mina é dessa altura, nossa, praticamente. Pedra do baú que é assim né? Pedra do baú é um pouquinho... Gente, vocês estão sendo atacados por bichos? Eu não estou, mas acho que é porque eu estou adiando... É o castigo do cume, porque você colocou a mão. Não, olha aqui ó, ó, da aranha. Vixe, deve ser isso. Eu passei o primeiro ali e mandou, né? Não tem nem a telha já, né? O cume mortal aqui, a gente está sendo atacado. Porque aqui é pior que o K2 quando você sobe. É, aqui quando você sobe você pode ficar um período de 5 segundos no máximo. Senão os mosquitos do cume invadem os nossos órgãos genitais e vidais. Invadem os nossos cumes, né? Os mosquitos. Invadiram os seus órgãos genitais? Tchau. Tchau.